Fala massa do galo, seja bem-vindos ao canal. O técnico Cuca respondeu às críticas da torcida após galo perder para o Botafogo por 2 a 0 na noite desta segunda-feira dia 7, no Mineirão. A massa, incomodada com o desempenho da equipe em campo, chamou Cuca de mercenário, uma maldição que irritou o comandante preto e branco. Em entrevista coletiva após jogo, Cuca disse, e eles, os torcedores, podem me chamar de qualquer coisa, menos de mercenário, isso dói demais. O treinador também disse que não voltou ao Atlético pelo dinheiro e que nem traiu o time. Aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. O treinador disse, e dói quando te chamam de mercenário. Mas não acho que seja a opinião dos torcedores do Atlético, é o momento em que vivemos e o fracasso em campo, acrescentou o técnico. O Atlético ainda luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores nas fases finais do Campeonato Brasileiro. Faltando dois jogos, o time está agora em oitavo atrás do América em sétimo. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal. E ative as notificações para ter as notícias em tempo real. Até o próximo vídeo.